A Chama Isenções está no mercado desde 2011. Somos especializados na obtenção de isenções tributárias para pessoas com necessidades especiais. Temos profissionais atualizados e preparados para dar suporte, gestionar os processos, responder todas as dúvidas e apoiar os clientes em suas decisões. O Flávio, sócio proprietário, explica quem tem direito à isenção. Isenções de impostos é um benefício que a nossa legislação proporciona às pessoas com déficit de mobilidade, para que tenham a possibilidade de adquirirem veículos isentos de tributos, tributos como IPI, ICMS, rodízio e IPVA. O objetivo da legislação é facilitar a mobilidade dessas pessoas e preservar a sua dignidade, como manda a nossa Constituição Federal. O objetivo da Chama Isenções é gerar satisfação, confiança e excelência em atendimento. Dona Neide é uma das clientes satisfeitas. Ela veio do Mato Grosso e conseguiu sua isenção na compra do veículo com a nossa ajuda. Eles são muito ágios, fazem tudo muito rápido, a documentação não tem defeito, não tem atraso e você não faz nada. Você só atrasa a documentação, eles resolvem tudo, já te dá pronto, você vai lá na entrada do carro e sai com o carro com isenções para dirigir o carro automático, muito bom. O Roberto perdeu a carta e recebeu toda a orientação para voltar a dirigir novamente. O bacana foi que eu encontrei um lugar que eu pude correr atrás disso, através dele, e tudo de forma legal, porque a gente quando perde a carta, você fica com medo de ir para a mão de alguém que vai fazer alguma coisa por debaixo dos panos, né? E eu encontrei muita seriedade aqui. Conheça mais sobre a nossa empresa e os nossos serviços. Acesse o site isenção.net. Quer suas isenções? É só chamar.